Bom galera, estamos de volta aqui no canal com vídeo novo e a gente está aqui com um game novo, um jogo que foi lançado alguns dias atrás, foi lançado no dia 10 de dezembro, que é o Packing House. É um jogo, cara, que eu poderia dizer assim, é um simulador, tá? Vamos deixar bem claro, simulador, que a gente pode chamar até de Mercado Livre Simulator, Shopping Simulator, por quê? Porque, manja quando você compra alguma coisa lá no Mercado Livre, você fala com o vendedor e compra lá no Mercado Livre, na Shopping, qualquer outro desses aplicativos de venda? Então, em vez de a gente estar na posição de quem está comprando, a gente está na posição do vendedor, ou seja, é um simulador de vendas online, aonde a gente recebe o pedido dos clientes, das pessoas que querem comprar, por exemplo, você entra aí no Mercado Livre, você quer comprar um mouse e um teclado, você vai lá e compra, o que o vendedor tem que fazer? Ele tem que pegar o seu pedido, preparar o produto e enviar para você. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer nesse game. A gente é o vendedor, a gente vai estar do lado do vendedor, a gente vai trabalhar dentro da nossa casa, como vocês estão vendo aqui, eu já estou dentro do game, inclusive, estou aqui, ó. Cara, sensibilidade do mouse. Calma aí, meu amigo, vou botar isso aí no grau, deixa eu ver. Nossa, sensibilidade, eu ia ter que dar uns 5 giros aqui na minha mesa aqui para conseguir mover o boneco um metro para o lado. Aumenta mais isso, sensibilidade tem que ser no talo. Aí, agora melhorou. Bom, ao longo do jogo a gente vai explicando melhor, vocês já vão entender. Calma, eu sei que sempre no início é muita informação. Vamos com calma. Aqui a gente tem a nossa mesa, né? Para mim também é tudo novo, tá? Eu sei muito pouca coisa sobre o jogo. Infelizmente o jogo só está em polonês e inglês, então obviamente a gente vai jogar em inglês, porque polonês é absurdamente impossível de eu conseguir entender. Aqui é o nosso computador. Vamos dar uma volta pela casa primeiro. A minha casa aqui não tem praticamente nada, né? Apesar de ser gigante a casa, olha o tamanho dessa sala aqui. Aqui é os racks, provavelmente, onde a gente vai colocar os produtos. Tem um que cabe 8 e tem um que cabe 12, né? Eu acho que é aqui que vem os produtos que a gente vai revender. Nossa casa, sofazão. Ali embaixo, no canto esquerdo, a gente tem 200 dólares, que é o dinheiro inicial. Tem a progressão do dia, a gente pode acelerar o tempo também. Vocês podem ver ali, estilo The Sims. E lá embaixo tem uma barra que eu acho que... Eu não sei se é cansaço, se é estresse. Eu acho que é o estresse. Quando a gente está estressado, a gente precisa vir aqui e sentar, relaxar. Dar uma relaxada, suquinho de laranja, sofá, uma lareira, assistir uma TV, ler um livro. O que mais que tem? Não sei. Temos a nossa geladeira. Tem uns... Energético aqui, que a gente poderia chamar daquela marca bem conhecida, mas não vou chamar porque ela não pagou nós, né, mano? Tem que pagar nós. Aí tem aqui uma cozinha padrão, vazia, na verdade. E tem aqui banheirinho. Cara, sensibilidade do mouse ainda... Eu vou falar pra vocês, ainda está... Eu vou botar 400%. Porque ainda está meio duro o personagem. Aqui é o quê? Aqui é o quarto, onde a gente vai dormir pra descansar. E aqui é a rua. Olha como é que é a rua aqui, ó. Cara, bem bonitinho e lembra muito House Flipper. Lembra muito a cidadezinha do House Flipper, não lembra? Quem já jogou vai manjar do que eu estou falando aí. A gente é limitado. A gente só pode vir até aqui. E aqui eu acho que a gente pode vir até aqui, né? É. Então não tem como a gente sair daqui. Agora, o entregador ele vem aqui todo dia. A gente tem que entregar, eu acho que é entre as duas, três horas da tarde, alguma coisa assim. Vem o entregador, o carro da entrega. A gente tem que preparar os produtos ali, botar nas caixas, tudo e deixar aqui prontinho pra passar pra ele que ele vai levar pra entregar a venda pro cliente, tá? Então vamos fechar essa porta aqui. A gente também tem a garagem que eu não sei onde é que tá a minha garagem. Onde é que tá a minha garagem? Onde é que é a minha garagem? Aqui é a minha garagem? Aqui é o carro que a gente utiliza pra ir até a loja comprar os produtos pra revender, né? Então vamos aqui no PC. Ah, eu acho que aqui é a parte onde a gente vai ter que ir lá comprar a mercadoria. Por exemplo, eu comprei esse mouse aqui, mouse A54. O preço dele é 11. Aí aqui eu vou criar, criar o ícone de venda que você encontra lá no mercado... Eu tô usando o Mercado Livre porque é mais popular, mas pode ser qualquer outro aí, tá? Você entra lá no Mercado Livre, aí você tem lá o produto. Tá, com o preço tá com tudo prontinho. É exatamente o que eu faço aqui, ó. Eu vou pegar, eu vou comprar o produto por 11 e vou botar aqui por onde que eu... Por quanto que eu quero que venda. Vou criar aqui uma etiqueta. Comprei por 11 e vou vender por 20... 21? 20 com 99. Eu vendo ele a 20 com 99. Pra criar esse ícone de venda aqui, eu tenho que pagar 1 real e 10, tá? Foi o que eu entendi. Aí eu crio essa etiqueta, mas eu não vou criar ainda porque eu não sei se eu vou comprar esse mouse. Eu não sei os produtos que vai ter disponível lá pra gente comprar. Eu acho que no início são só alguns a gente vai desbloqueando conforme a gente vai liberando skills que tem no jogo, tá? Meus e-mails tá vazio. Aqui é o banco onde a gente pode pegar empréstimo. Não quero fazer isso agora. Aqui eu posso mudar a área de trabalho do meu computador. Vou deixar essa daqui. Gostei, achei mais da hora. Tá, então é isso aí, né? Aqui são as horas... Aqui são os pedidos que chegam. Eu tenho que receber. E aí eu clico no pedido. Vai ser gerado a etiqueta. A nota fiscal, digamos assim. Não é a nota fiscal, tá? Mas é a etiqueta que a gente vai pegar. Aqui tá as caixas, ó. Tem... Tem as caixas aqui. Eu não sei como é que é o tamanho das caixas. Eu não sei se é aqui que a gente pega agora. Não sei. Vou deixar pra ver na hora que eu for usar. Mas tem tamanhos diferentes de caixa. Pra mouse, pra teclado. Não sei. Enfim. Todos os produtos de informática que a gente vai ter pra vender. Primeiramente... O que ele tá mandando eu fazer? Tá, ele tá mandando eu vir aqui. Mas eu tenho que... Aí eu acho que eu tenho que criar esse bagulho aqui. Será que não? Tá, vamos supor. Eu vou comprar e eu vou tentar pegar esse mouse aí lá. Eu vou criar a etiqueta aqui. Ah... Deixa eu ver. 20. Redondo, né? Vou pagar 11. Vou vender por 20. Nice. Será que vale a pena? Será que não vale a pena botar um pouquinho mais caro? 25. 22, 22, 22. Tá, 22. Pra ganhar o dobro. Dobro. 22. 22 com 1 centavo o cara vai encher o saco. Cara, eu não consigo... Ah... Ah, não. Ah, aqui vai de 1 em 1. Não. Aqui vai de 1 em 40 e 1 em 40. Cara, é muito ruim de parar no... Não dá. Não dá. Vai ser 22 com 1 centavo. Problema do cara. Criei. Paguei 1 e 10. Tá, esse anúncio foi feito. Só que eu não tenho produto ainda, né? Aí eu preciso ir... Lá na loja comprar. Cada vez que eu ir na loja, passa uma hora pra ir. Então deve passar uma hora pra voltar. Tá, uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Aqui é a loja. Por enquanto... Posso pegar isso aqui? Eu posso pegar isso aqui. Eu posso vender teclado já? Aqui o mouse, ó. Mouse A54. Esse aqui. Tá, eu posso mexer esse carrinho? Oh-oh-oh! Cara, tem que ser rápido porque tem o bagulho lá do... Do vendedor... Do cara que faz as entregas, né? Esse aqui é o A54, né? Meu Deus. E ali tá o tiozão. Esse cara aqui é o carinha da Shopee. Que eu compro dele mais barato pra vender no Mercado Livre, entendeu? Meu Deus, eu não consigo colocar o bagulho dentro do carrinho. 3. 4. Quantos eu compro? Uns 10. 5. Uns 3 ou 7. 6. 7. 8. 9. Nossa, esse aqui não foi valendo carinha. Eu vou comprar 10. 10, né? Que a gente vai ter um lucro... Um lucro não, né? A gente vai ter... A gente vai pagar 110. E deve pegar... 220, né? Caralho, que foi isso? Ah, vai chegar lá o bagulho lá. Mano, não vai dar tempo de eu... Ó, comprei. Não vai dar tempo de eu ir pra casa e fazer as vendas. Não, nem vai dar no primeiro dia, né? Eu acho que é entre 2, 3, 4, não sei que hora é. Tá, chegou aqui meus pedidos. Ah, já vem direto pra cá? Eu achei que eu ia ter que botar. Tá bom. Vem direto pra cá. É, exatamente. Tá, isso daqui é maior e cabe 8. Deve ser pra outros produtos, né? Não sei como é que funciona isso aí. Bom. E agora? Opa, opa! Chegou pedido. Como é que eu vejo pedido? Order. Aqui. Ó, já tem um cara que tá querendo comprar. O tempo estimado, 24 minutos eu tenho pra aceitar, né? Vamos, vamos aceitar. Um mouse A54. Tá, que é só o que eu tenho agora. Pô, eu não comprei teclado. Eu podia ter que comprar teclado. Ou eu não podia. Comprei. Que e-mail são esses aqui? Tem que estar. Obrigado pelo pedido. Foi feito uma hora. Adato Hurt Team. Tá, ok. Beleza. Tá, esse aqui é o meu pedido, né? O bagulho, né? Aqui tá o endereço dele. Timo Miller Badworth Clown 94284 de Badworth. Badworth. Acho que é isso. Pega. Tá, aí eu tenho que pegar uma caixa. Ah, é aqui que eu seleciono uma caixa pequena. É dois. Uma caixa média é quatro. Uma caixa grande é oito. Tá, vamos pegar uma caixa pequena. É um mouse, né? Ah, eu abri ela. Como é que... Ah, eu carrego ela. Ou posso carregar o mouse até aqui? Tanto faz. Abre. Pega o mouse. Coloca o mouse. Fecha. Como é que fecha esse desgraça agora? Isso. E qual é o botão que eu taco ali o treco lá? É o C? Hum, eu chutei a caixa. Agora que eu fui ver ali, ó. Kick the Box. Não é pra chutar a caixa, mano. F. Ai, meu Deus. E agora? Eu botei o bagulho certo. Não sei, mano. Porque eu mexi a caixa. Eu acho que tá certo. Tá. Isso aqui não vai dar pra entregar hoje. Porque já são quatro horas. Né? Infelizmente. Olha lá. Eu tenho que entregar às quatorze horas. Mas não vai dar pra entregar hoje, né? Vou ter que mandar entregar amanhã. Será que chegou outro pedido aí já? Podia chegar mais pedido aí pra nós, né? Porque a gente já faz tudo. Eu acho que vai chegar só um pedido hoje. Como é que acelera o tempo aqui? Ah, peraí, peraí. O dois vai um pouquinho pra frente. Tá, 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 tá. Ok. Posso dormir? Vou dormir pra passar o dia, já que eu não posso entregar o bagulho, né? Onde é que é a minha cama? Eu vou dormir, que aí eu acho que baixa o meu estresse. Peraí, deixa eu só fazer o teste. Nossa, já relaxei. Caralho, só dei uma sentada e relaxou. Sentou e relaxou, mano. Caralho, que uma sentada não relaxa na vida, né, mano? Ó, eu vou dormir até as dezenove. Cara, se eu dormir agora... Eu vou dormir até as... Seis da manhã. Dormir até as seis da manhã, né? Tá. Eu fui descontado dez dólares por quê? Ih, será que é multa da entrega? Ah, da eletricidade. O que eu pago eletricidade? Não, para aí, para, 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 para. Para, para, para. Como é que eu desligo as luzes tudo? Desliga. Desliga. Caralho, eu não vou pagar a eletricidade não, mano. Desliga. Pra que que eu vou pagar a eletricidade de coisa que eu nem tô usando? Oxe. O jogo foi salvo. Não, 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 filho. Desliga isso aí. Sem luz. Sem luz. Não, não. Não precisa nem de luz aqui também, não. Ah, olha só. Ah, aquilo ali fica ali até eu entregar o produto. Tá, então já vamos deixar seis horas. Olha que entregador, hein, mano? Eu sou muito entregador, na moral. Um dia útil. Não vai dar nem um dia útil. E aquele sprinkler lá tá ligado o tempo todo, né? Eu já vou deixar seis horas da manhã. Eu já tô providenciando a entrega aqui do cidadão. Vamos ver se alguém comprou alguma coisa aqui. Ninguém comprou, né? Cara, eu tenho quantos dólares? Eu tenho 76. Ah, para aí, deixa eu ver. Essa mensagem aqui. Ah, isso aqui só sai quando eu... Tem outro item lá que eu quero acessar no cantinho lá e não consigo, ó. Porque esse treco tá na frente. Tá, então vai ter que ser depois disso aqui. Tá, esse aqui é o valor que eu vou receber. Tá. Eu quero ver... Ah, aqui, upgrades. Upgrades. Tem desconto nas embalagens, né? 5%. Notificação das ordens, né? Ou seja... Como assim? Eu recebo notificação ali. Ah, peraí. Peraí, saquei. Talvez eu receba notificação aqui, por fora. Porque vocês viram que eu só recebo notificação de entrega no computador. Será que eu recebo uma notificação? Eu vou ser notificado na tela quando... É 20 dólares. Não, por enquanto agora não é necessário. Porque agora eu só recebi um pedido só. Tá, calma. Não, mais espaço na casa. Não. Novos itens. Como assim novos itens? Ah, talvez eu tenha que comprar isso aqui pra poder vender novos itens. Tipo, tem o teclado lá na loja. Mas talvez eu não consiga comprar o teclado. Loja online? Como assim loja online? Nossa, tem loja online, cara. Peraí, a minha loja já é online. Será que... Ah, peraí, 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 peraí. Mais um porém. Loja online. Será que não é... Tipo, pra eu comprar os produtos e entregarem aqui em casa pra eu vender? Pra eu não perder o tempo indo até a loja? Pode ser. Deixa eu acelerar o tempo. Vamos ver se vai... Chegar alguma coisa ali pra mim. É que aí eu já vou direto pra entrega já, né? Chegou nada lá no PC. E não tá chegando nada. Não tem que fazer nada, né? Opa! Ah, o jogo foi salvo. Ah, mano, não chegou nada aqui. Chega alguma coisa aí, gente. Pelo amor de Deus. Ô, entra no Mercado Livre lá. Procura lá pela minha loja e compra coisa, gente. Na moral. Ó. Ó, 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 ó. Ó. O que foi isso que eu recebi? Ah, eu acho que é um aviso que o maluco tá chegando em uma hora, né? Tá. Vamos esperar ele aqui, vamos esperar ele aqui. Esperar com a caixinha na mão, porque eu sou muito responsável. Acelera. Ó. Chegou. Caraca, o cara chegou. Eu tenho que vir aqui. É um carro automático, mano. Ó, autônomo. O carro não precisa de mim. Só cabe cinco? Nossa, só cabe cinco entregas. Ah, deve ter ali um bagulho pra aumentar isso. Como é que eu faço aqui? Ah, já recebi o meu dinheiro. Tá, já recebi o meu dinheiro. Recebi, recebi o meu dinheiro. Oh, yeah. Ok. Ganhei meus 22 contos. Será que chegou a entrega pra mim? Pedido pra mim? Ah, chegou pedido nenhum, velho. Eu sou um merda. Não chegou nada pra mim. Ah, e se eu for na loja? Eu vou tentar ir lá na loja ver se eu posso comprar o teclado. Tinha teclado lá. E agora? Será que eu posso comprar aquele teclado? Eu acho que eu preciso liberar aquela skill lá, né? Quinze dólar. Ah, calma aí, calma aí. Talvez se eu comprar o teclado... Ah, será que eu vou poder criar outra etiqueta de venda? Quinze contos. Comprei um teclado. Comprei um teclado. Ó, o pacote tá esperando a minha casa, tá? Vamos fazer o teste. Cheguei aqui em casa. Tem como eu criar um novo pedido? Ó, chegou, chegou coisa. Chegou coisa pra nós. E se eu criar um novo aqui? Será que não substitui? Eu tô achando que se eu criar... Se eu criar um do teclado vai substituir o meu. Ou não? Putz. Primeiro vamos aceitar esse pedido aqui. Tá. Mais um mouse, né? Óbvio. É só o que eu tenho. Mouse. Aqui é agradecer... Tá, o produto que eu comprei. Então, mouse RT75. Ok. Tá. Eu vou tentar criar um pedido. Vamos ver. Primeiro deixa eu fazer esse aqui. Pega aí. Vamos trazer o mouse até aqui dessa vez. Que é o correto, né? A gente pega o mouse lá na prateleira. Coloca ele aqui. A gente vem aqui. Pega uma caixa pequena. Compra ela. Abre a caixa no E. Pega isso aqui. É. Não deu certo não, mano. Fecha a caixa. É melhor botar no chão mesmo. Não tem como ali em cima não. Vem cá. Mouse aí. Fecha. F. Isso. Tá certo. Tá aqui. Tá aqui o produto. A gente pode comprar ali um carrinho. Onde a gente pode carregar os produtos. As caixas. Quando a gente tiver mais evoluído. Tiver vendendo bastante caixas. Tiver muita caixa. 10, 20, 30 caixas. Pode pegar aquele carrinho. Tu vai empilhando as caixas ali. Tu traz até aqui. Em vez de ir fazer 30 viagens. Trazendo uma caixa. Outra caixa. Outra caixa. Outra caixa. Outra caixa. E por aí vai. Entendeu? Vem cá. Agora. Eu vou aproveitar que não pintou nenhuma venda ali. Eu vou tentar meter. Criar um outro bagulho aqui. Game foi salvo. Eu compro por 15. E vou vender por 30. É o dobro do preço. Eu acho que é porque eu tô vendendo muito caro, né? Tá, eu preciso dormir. Calma, calma. Que eu já vou dormir, cara. Calma. Dá uma... Ô, dá uma segurada. 3 com 1. 1 cent... Eu sou uma mulher? Criei. Não. Eu posso vender teclado já. Ah, eu acho que eu posso vender mouse e teclado. E o novo produto. Quando eu comprar. É outro. Calma, eu vou dormir. Vou dormir. Cadê minha cama? Onde é que é minha cama? Eu nem sei onde é a minha cama mais. Pra cá. Meu Deus, a minha casa é gigante, mas não tem móveis. Será que futuramente eles vão deixar colocar móveis aí na casa? Ô, vamos acordar 6 da manhã? 7. 7. 7 da manhã. A gente acorda 7 da manhã. Vamos dar uma sentada aqui pra relaxar. Ó lá. Relaxou. Nossa, ele relaxa muito fácil. Sentou 5 segundos já. Relaxou. Vamos ver se chegou pedidos. Olha aí, rapaz. Respeita a minha história. Vou comprar teclado, hein? Vou comprar teclado. Eu vou comprar, vou comprar. Olha aí. Já tem pedido de... Caraca! O cara quer o quê? Ele quer 2 teclados. Fudeu, fudeu. Nossa, fudeu. Eu não tenho 2. Eu não tenho 2. Nossa, viajei. Já vou pegar esse aqui. Pera aí. Eu posso pegar. Esse cara quer 2 mouse e 2 teclado. Meu Deus, cara. Eu vou ter que ir lá. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Como é que eu aceito essas porras de despedido, cara? Aceitei. Rápido, rápido. Loja, loja, loja. 2 mouse. Eu preciso de... Nossa, eu preciso de meu teclado. Meu teclado. Teclado, teclado. Cara, rápido. Então não vai dar tempo de eu entregar o bagulho. Já é 8 da manhã. 8 da manhã. 8 da manhã. 1 teclado. 1 teclado. É esse aqui, né? Que é só o que eu tenho, né? É esse teclado. 2 teclados num pedido. 2 teclados num outro pedido. Eu já tenho um lá. Mouse eu já tenho. Fechou, fechou. Fechou? Pega mais um. Eu acho que eu não tenho dinheiro pra tudo isso. Não, é 15 cada um, né? Não tem. Foi mal, cara. Vou levar só esses aqui. Hã? Como assim? Vou levar mais um, então. Tá errado isso aí, moço. O preço tá errado aí, moço. Não é 15 reais cada um? Poda-se. Paguei mais barato. Cara, 2 é 30. 4 é 60. 6 é 90. Eu paguei 50. Ah, que se dane. Aí, vamos fazer os pedidos. Nossa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Caixa média pra botar o teclado, né? Não vou pegar a caixa pequena pra botar o teclado. Nossa, será que vai caber dois teclados aqui dentro? Não vai caber. Nem fudendo. Aí. Um foi. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa marcando lá do outro lado. Ai, cara. Caiu aí dentro. Fecha. Fecha. Ah, caixa média não cabe. Aí, fechou. Fechou, fechou, fechou. Vai, 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 vai. Qual é esse aqui? Boa, qual é esse aqui? Qual é esse aqui? Qual é esse aqui? Mudou esse teclado. Tá, foi, 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 foi. Porta, 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 porta. Meu Deus, eu preciso ser muito rápido. Meu Deus, já é 11 horas. Já é 11 horas, já é 11 horas. Caraca, mano. Aí, vocês acham que é a vida dos, dos caras que vocês... Vocês estão de brincadeira, mano. Que olha a TV, boneco. Eu achei que era uma coisa séria. O outro é o quê? O outro é o quê? Dois teclados, dois teclados e dois mouse. Meu Deus, caixa grande. Caixa grande, caixa grande, caixa grande. Caixa grande. Ai, caralho. Ah, meu Deus. Ferrou. Ferrou. Desvira! Desvira! Oh! 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 A caixa não desvira. Eu vou meter lá dentro. Não quero nem saber. Caraca, ficou pesado isso que eu falei agora. Ah, não. Talvez seja mais fácil. Não vai ser mais fácil. Oh, eu acho que dava pra botar na caixa média isso aqui, hein. Falar pra vocês que dava pra fazer isso aqui na caixa média. Era se coube dois mouse, por que que não ia caber dois teclados, dois teclados, não ia caber mais dois mouse, que é bem pequenininho, né? Aí, foi. Aí, GG. Caraca, vocês viram o que eu tava fazendo com a caixa da entrega, mano? É por isso que às vezes chega um pouquinho amassado as coisas aí, né, mano? Tá, agora é o quê? Ai, meu Deus. Tá errado ali. Dois teclados. Dois mouse. Mano, eu acho que eu fiz errado. O de dois teclados já foi. É uma com dois mouse. Cara, e agora? Chegou mais um pedido, eu acho. Não entendi. Eu não entendi o que aconteceu. Eu vou meter esse aqui também. Dois... Cara, eu acho que eu fiz uma entrega errada. Eu fiz uma encomenda errada. Fecha a cara, pelo amor de Deus. Isso. Que hora é? Meio dia. Cara, o que eu fiz errado aqui? Eu acho que essa grandona tá errada. Não, é um brawl. Tá todos os nomes certinho aqui. Todos estão com os nomes certinho, senão não ia colar os bagulhos. Fechou. Ah, esse aqui chegou. Pacote em progresso. Mas tá lá. Ah, tinha faltado papel aqui, cara. Filha da ego, eu não sabia o que que era. Dois mouse e a 74. Nossa, cara. Olha ali o cara. Eu não tenho dinheiro, não dá pra comprar. Nossa. Vai ficar pro próximo dia. Essa entrega ali. Ué. Ah, o cara chega às duas. Não. GG. GG. Cara, faltou dinheiro pra comprar a caixa. Nossa, eu tenho que me ligar com esse bagulho do papel. Faltou papel na impressora, cara. Não tá... Bem que eu estranhei, ué. Já tinha feito um pedido. Sumiu dali. Fiz outro. Continuou dois? Como assim? Então são quatro pedidos, ó. Chegou o cara aí. Não chegou ainda, mas vai chegar agora. Ah, não dá pra acelerar o tempo agora. Depois que ele buzina, ó. Tá, não tem problema. A gente vai conseguir uma boa grana agora com essas vendas aqui. Aí depois que a gente fazer as vendas... Vou até tirar um print aqui, claro. Aí. Loja online simulator, né, meu amigo? Deixa chegar a coisa aí, ó. Achei que tá manobrando. Ele tá manobrando, meu amigo. Eu vou deixar ele manobrar aí. Eu vou fazer aquele printão bravo, né? Aí, ó. Printão. Printão. Caraca, aí, ó. Só print bravo, meu amigo. Tá, agora pega aqui. Vamos entregar o da Mia Taylor. Obrigado, Mia Taylor. Uli Davis. Amon Brown. E do Remy Afron. Aê. Ó lá. Não, agora tirar um printão com as caixinhas lá dentro, né? GG. Ou é? 126 dólares voltaram pra nós. A gente recuperou 126. Eu ainda tenho mais... É 20 cada mouse, né? 20, 40, 60, 80. Então a gente tem... Ah, é que eu tenho... Eu já ia dizer, ué, eu vou ficar com 206. Eu tenho... É o que eu tinha no início. Não, mas aí a gente já tem aqui, ó. É, 30 cada um. 3, 6, 9. A gente tem 96 reais. 96 dólares de lucro se a gente vender tudo isso daqui. 96 dólares. Que aí eu já posso comprar novas skills ali. E na verdade ainda tenho um pra... É... Opa, chegou mais um. Peraí, esse daqui? Não, esse daqui eu já fiz. Só que eu não tenho... Ah, agora eu tenho dinheiro. Tá. Ah, mas não vai dar pra ir nessa entrega, né? Peraí, cara. Eu tenho aquele tempo ali pra fazer... Pra fechar o pedido aqui? É isso? Agora eu não... Não, agora eu não entendi. É pra fechar o pedido? Deixa eu ver. Chegou mais um agora. Dois teclados. Chegou mais outro agora também. Mais um mouse. Nossa, tá chegando vários pedidos, cara. Esse aqui foi. Nossa, chegando vários pedidos, cara. Já fica aí. Vou fazer esse dia aqui. GG, né? Deixa eu ver. Dois teclados e um mouse. Dois teclados dá pra botar na caixa média. Pra gente economizar a grana também. Vem cá. Eu já vou ter que ir na loja comprar mais... Mais mouse, mais teclado. Repor meu estoque aí, né? Porque a gente... Gastou uma graninha aqui. Ué. Ah, eu não peguei. Tem que pegar aqui, ó. Peguei os dois. Isso. Coloca aí. Simulador de loja online. Vocês querem mais vídeos? Já sabe o procedimento, né? Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Quero vídeo. Quero vídeo. Vem, quero muito vídeo. Deixa eu pegar aqui. Médium. Aí. Vem cá. Traz pra cá. Vamos botar de ladinho. Que de ladinho entra. De ladinho entra. Sempre entra. Não vem dizer que não. Olha lá, viu? Entrou, mano. De ladinho sempre entra. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Nossa, hein. E eu botei dois mouse e dois teclados numa caixa... Numa caixa grande. Eu podia botar uns cinco teclados aqui dentro. Fácil, cara. Né? Nessa caixa média. Fecha aí. Já tá aqui, ó. A entrega do... Ô, o Uli Davis comprou de novo. Caraca, tu não podia ter comprado na mesma entrega, não, mano? Depois eu gastar mais caixas. Tá bom. Tá bom. Agora é só entregar isso aí no próximo dia, né? Opa, chegou mais uma. Três itens. Cara, nós estamos vendendo pra caralho. Eu nem ia fazer isso nesse vídeo, mas eu vou lá na loja de novo. Nós estamos vendendo pra caralho, bicho. Nós estamos vendendo demais, mano. Que isso, cara? Eu tô vendendo muito. Eu botei o preço lá no talo. O dobro do valor do bagulho e eu tô vendendo pra caramba. Olha, mano. Isso aí, com certeza, é... É público brasileiro, mano. Tá pagando o preço do oi da cara. Comprei por um, vendi por 53. Pago um, vendo por 50. Tá louco, mano? Tá muito easy vender bagulho assim. Quanto é que deu isso aí? Nossa, 216. Eu nem botei embalagem pra isso. Vamos fazer o seguinte. Tira um teclado aí. Moço, esse teclado aqui eu não vou levar. Esse teclado não vai. Moço, esse mouse aqui também não vai. Aí, bora. Volta pra casa. Não precisa ter dinheiro pra comprar os bagulhos. E vai acabar os bagulhos da impressora também, né? Nossa, o dia tá como? Um mouse e dois teclados. Aceito. Dois mouse. Um mouse e dois teclados. Dois mouse. Tá. Um mouse e dois teclados. Uma caixa média. Pro teclado tem que ser a caixa média. Vem cá. Vem cá. Ah, tu quer dar uma relaxada? Eu já vou capotar de sono, cara. Ó, se botar direitinho aqui o teclado, ó. Vai dois. Se botar direitinho assim, ó. Aí. Foi. Ah, tia. Eu acho que eu sou... Caramba, a voz do meu personagem é voz de mulher. Aí. E um mouse, né? Peraí. Peraí. Um mouse e dois teclados foi aqui dentro. E o outro pedido é o quê? Puts, agora eu não sei. Eu já vou desmaiar. Não sei se desmaia no jogo. Calma. Peraí. Eu botei dois teclados e um mouse ali. E deu. E a outra? Mano, agora eu não sei. Era dois pedidos. Ué. Não tinha um pedido que era um mouse só? Tá dando outro pedido igual? Ah, peraí que agora eu buguei, velho. Eu vou meter... Eu vou meter dois teclados aqui dentro, vamos ver. Era dois pedidos igual e eu vi um de um mouse só. Vamos ver. É aquele pedido que tá em aberto lá? É. Bom. Vou dar aquela... Assistindo na TV aqui pra... Baixar meu bagulhinho lá, ó. Tirar meu estresse. Tirei meu estresse. Tô desestressado. E agora eu vou dormir pra gente finalizar... Esse primeiro episódio. Gente. Gostaram do game? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos. Como é que é o nome do jogo? Mesmo até esqueci, mano. Packinghouse. Packinghouse. Simulador de loja online. É onde a gente compra as paradas nas lojinhas. Lá na... A gente vai lá na shop. Lá na China. Lá compra os bagulhos chinês. E vende aqui no Brasil. Revende no Brasil. Compra mais barato dos China. E vende mais caro pro brasileiro, né? Que é o normal que eles fazem aí no Mercado Livre. Bom. Quer mais vídeos? Deixa o like. Comenta aqui embaixo. E é nóis. O jogo é novo, tá? Tá baratinho na Steam. Acho que é 20 reais. Alguma coisa assim. É nóis. E aí